Como é que é pessoal? Bem vindos para um novo vídeo aqui no canal hoje estamos aqui para fazer a antevisãozinha ao SLB Moreirense, a antevisão desta semana eu falhei os jogos da Champions como sempre tem que arranjar a maneira de ter um calendário dos jogos todos das equipas todas ao longo do ano porque isto assim estou sempre a falhar jogos mas hoje não vou falhar na última antevisão nesta série fizemos o Porto-Benfica só que eu joguei com o Porto a comandar o Porto por isso hoje vamos fazer o Benfica e o Moreirense onde eu vou comandar o Benfica malta vamos lá aqui para o jogo ver se realmente consigo ganhar com o Benfica ou não quase que tenho que a obrigação de ganhar mas como vocês sabem aqui o Zérega ainda no galhão a jogar normalmente isto e dá a geneira não é? dá sempre quase sempre dá tipo uma geneirazita aqui o Mitroglou a marcar livres a fazer o Crossbar Challenge que é sempre tipo muito bom mais uma à barra ai não foi quase foi quase foi quase é agora que vai à barra vamos só tentar aqui bater este último livre batemos vamos para o jogo velhotes vamos ver o que é que vai acontecer malta se gostarem deste videozinho esqueçam de darem um mega apoiozinho ou zero likezinho motiva-se a vossa chave e bota shake bota shake estamos prontos chega vamos lá e sei quem é este 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 gajito mas tem a barba ali por fazer temos pelos da barba por desfazer valhantes aqui eles a cumprimentarem-se todos os Zés e tal como é que é está-se bem está-se bem porque que eles não abraçam os outros não está-se bem está-se bem está-se bem como é que é que está-se bem ai e tal pega lá toma como é que vai a tua mulher oh eu estou mulher oh velhotes já estava a falar da mulher dos outros já tinha uns a subir o zé tal velhotes fifa está muito a fixe graficamente o jogo está muito a bom eu não me cheguei nada da equipa ok vou conforme ela está é se me siga é mesmo se me siga e sim bem ui mas desculpa velhotes aqui isto é de manhã cedo para mim e sabem que manhã cedo para o zero não funciona vamos lá e é um dos melhores um dos melhores ok não é um melhor é um dos melhores quantas lança a atuar no campeonato português ó pronto já começa ou será que eu não sei onde é que serve eu ou falo bem mas aqueles aquele gajos corre para caraças não e aí velhotes ainda bem que o avançado deles aliviou porque eu já ia mamar o primeiro oh my fucking god já ia mamar o primeiro não tem ninguém para apoiar eu tenho ninguém ali para apoiar meu e aí e aí e aí não era para esse mas está tudo não era para aquele que eu queria passar como vocês podem imaginar não era para o rapaz estava a entrar na área e aí 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 Obrigado. Ui, que o López ia meter ela lá dentro. Aí agora não há falta. Está certo. Bem jogado. Bem jogado aqui a nossa. Vamos tirar ali. Bem metida no Mitrogloa. Ai, passou o gol. Falhou. Oh, Mitrogloa, como é que te falhaste disto? Como é que te falhaste disto, Mitrogloa? Como? Explica-me. Tetei o Finesse Shot. Prontos. Deu a gente não irá. Era bem metida, era. Só que a bola acabou por sobrar para ele no ressalto. Também. É preciso ter sorte, não é, Valhapes? Vamos lá. Bem metida. Bem metida, Valhapes. Mal jogada agora. Mal jogada, Zé. Mal jogada, Zé. Muitos defendentes entre eles e o gol, mas eles ainda têm o balão. Bem metida ali. Joga aqui. Pizz. Anda, Pizz. Pizz. Porra, meu! Muitos defendentes entre eles e a qualidade no balão. Eduardo Sálvia. Bolo! Está feito 1-0, Valhapes. Está feito 1-0. Está difícil, está difícil. Aqui podia ter descomantado, mas não. Preferiu passar ali e dá-se. O gajo demorou um bocado. Também tive sorte. Eu só percebo que o gajo me matou de esquerda. E o gajo teve que ir apontar com o pé direito. Estes tomados pé direito na hora de São Bueda a fracos. O gajo tem aberto o score de 1-0 aqui. Vamos lá. Forfost. Bem metida. Tizzi. Bem jogada ali no Mitroglouro. Mete aqui no Betis. Mete ali à frente. Bola no posto, Valhapes. Bola no posto. Aliás, cá falta no Mitroglouro. Bola ali no posto. Jesus. Eu ia até bater no lado de dentro do posto. E sim, que se batesse no lado de dentro era gola. É nossa, é nossa. Porra, estou a jogar bem, meu. Porquê que está a se dizer isso? Estou a jogar bem, meu. Como é que estou a estar ali a meter no eixo? A dizer que os fars não estão preocupados e não sei o que. Benfica. Não é falta? E o Mitroglourororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Este é um ataque agora de Benfica. Este é um bom suporte de seus parceiros. Esta é uma boa ideia com o passe. Que mal jogado. Que mal jogado. Eu já foste. Que é o que vamos conseguir para o tempo adicionado. Olha para isto. Estes gás são os caceteiros de nada é falta. Não há faltas para eles. O outro está farto de levar para o lado. Vamos lá a segunda parte. Continuemos. Estamos a fazer um bom jogo. Feia mito. Ele vai fora de novo. Ele tem apoio aqui. Tempo rápido para o passe. A oposição não pode chegar perto de eles. Escreve aqui. Estão construindo fortemente aqui. Estão trabalhando. E o copo está fora. Está ali era falta. Eu preferi ao livro. Muito honestamente. Amarelo claro. Amarelo claro. Então dás uma grande troçada no jogador. Estás à espera aqui. Estão trabalhando. Estás a fazer um gol. Ele vai propor um card. Ele queria aquele ataque anterior. Para pelo menos encontrar a conclusão natural. Sim, ele é um dos nossos mais experientes, não é? É muito experiente, a marcar faltas contra mim é muito experiente, não é? Vamos lá, vamos lá! Má cabeçada, nem percebi se foi esse feito de um jogador meu, para ser sincero. Abaixo, tu não ganhas a bala a ninguém, não é? Pizzi. E aqui um Benfica no ataque. Vem em forte. Isso, alivia para eles, alivio é nosso. Vamos lá, vamos lá, estávamos a fazer muita pressão, não sei como é que ainda não chegámos ao 2-0, muito honestamente. Bem, estamos a 2-3 do caminho através dos 90 minutos, half an hour to go. Vamos ver um substituto chegando aqui. Estamos esperando aqui. Era bem metido, era. Eles cortaram o passo lá, e talvez isso aumenta a pressão. Há algum potencial neste movimento. Trocar a bola. Estão procurando uma abertura com um bom construção de controle. A bola está! Falta, claro. Claro que é falta. O gajo mandou-me uma troçada, que nem foi bom. Grimaldo, é o Grimaldo. O marcador de língua. Claro que é o Grimaldo, nem se fala. Olha, Balhotos, cagadeira. Sabe o que é que isso quer dizer? Está lá dentro. Umba! Nem falha. É que nem falha, Balhotos. Nunca sabia, estava lá dentro. Umba! Está, ganda ali. Vira por cima os Pair Delho e saltaram primeiro. E isso, foi ... Atinha como sua melhor era, Alan. Olha para botar o ... Como ele fez, foi espetáculo. Certamente, foi excelente. Cagadeira! Nem havia o Reto! Siga! Fica um bocado fácil uma substituição porque o Henfica está a ficar cansado. Alguns jogadores estão a ficar cansados. É agora! É agora que eu vou fazer a substituição! Ou será que não é nada! Eles estão sempre a queixar e você está sempre a dizer que sim! O Fedja entrou o Samaris. Aqui pode entrar o Jiménez. E no Mitrogloa não entra ninguém para já! Bom está bom estes dois! Está sempre a marcar faltas o árbitro! WTF mesmo! Mudei o meio campo! Foi o meio campo todo mesmo! Já entra ali o Jiménez! Bem jogada! Bem metida! Bem jogada aqui! Mete aqui! Passa para ali! Ui! Ui! Era bem jogada! Está fora de jogo! Eu já sabia que estava fora de jogo! Nem sei porque é que ele me mandou a bola para ali! Mas pronto! Ai eu estou me dando a passo! É falta também! Diga lá! Será que é falta? Mal jogada! Pô! Deves pensar! Deves pensar tu! Bota! Bota! Deve pensar! Bem jogada! Ele faz essa transição de atingir. E rápido! É um bom bola, não é? Estão no ataque agora! Poder fazer gols aqui! Um jogador com um jogo de jogador. Um jogador de jogador com um jogo de jogadores. E mantém o bola em sua capa! Jiménez! Pô! Há ali falta! O meu gajo estava a me agarrar! Se me tava parecia! Ele está a jogar entre os dois! Pega! Quem dá passe! Provar-se a caminho! Estão procurar para achar um jogo de competição! Para falar sobre o passe! Vagou o passe! Defenda-o primeiro! Atom mesmo, quem andei chute na atmosfera, ali do Descanso da Vira, melhor desculhido épico, épico, épico. Aí Atom, passou ali com uma avontade que nem foi boa o mano. Passou ali com uma avontade, olha o zero a fazer cagada. Estou a fazer cagada, não estou? Claro que estou. Mais 10. Mais 10. É isso que nós precisamos. Agora é aquela altura em que o Moreirense se torna tipo o Real Madrid ou o Barcelona e eu não lhes consigo tirar a bola. Atom. Eduardo Sálvia. Boa retorno de volta. Boa desafio. Bem aquilo que eu digo, velhotes. É aquela altura em que os gajos se tornam tipo a melhor equipa do mundo. Que é o que acontece sempre no FIFA. Uma equipa quando está a perder nos últimos minutos de jogo são sempre os melhores. Os melhores. Mete ali. Joga ali. Aqui. Bem, foi o último remato do jogo, velhotes. Vai, eu acho que apitar. Não. Não apita, será que? Não apita o meu. Jesus. Bem, os jogadores devem saber o que eles têm de fazer hoje para encontrar o back of the net. Estão contra um jogador de classe top. Acabou. Acabou o jogo. Em Amos. Em Amos 2-0. Joguei bem. Foi bom. É mais uma previsãozinha. Não sei se vai ficar assim ou não no jogo do Benfica. Espero que não. Pois achava que eu sou portista. Mas pronto. Eu também não ligo um goi ao futebol. Como sempre para divirto-me é jogar. E porque o goi é de jogar a FIFA. Porque me divirta jogar futebol. Mas não ligo o campeonato nacional ainda. Malta. Espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar um likezinho a apoiar. Já sabem. Vemo-nos no próximo vídeo. Numa próxima live. Olha antes. Zé álcool. Jogos. 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 E o fru extra. Jogos. Jogos. . 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 e seus apoios e seus apoios, os jogadores estão ficando difícil no jogo, e os fãs estão ficando muito frustrados. Eles acham que foi um bom trabalho para Benfica, e ele está em, e uma oportunidade para ter chance agora. E ele está em seguida, e ele está em seguida. E ele está em seguida, e ele está em seguida.